Oiê, tudo bem? Gente, eu vim gravar pra vocês hoje a videoaula desse modelo de suplá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse modelinho lindo. Gente, aqui não tá mostrando a cor real dele, mas é um amarelinho muito bonito que eu fiz esses dias. Deixa eu mostrar aqui os detalhes pra vocês. E eu fiz dele também no vermelho. Muita gente me pediu o videoaula desse modelo, só que eu falei que ia deixar na descrição do vídeo que eu fiz pra vocês. Só que, gente, olha, eu jurava que eu tinha feito videoaula desse modelo, mas na verdade não tinha feito. Então, eu fui procurar depois pra me colocar na descrição e tive a surpresa que não tinha gravado o videoaula dele, né? Acho que foi a minha imaginação de certo, só pode. Daí, eu recebi uma encomenda, né? Aliás, eu tinha um kit aqui de três peças pronta entrega, vendi esse kit, mas a minha cliente me pediu pra me tá completando o kit com quatro peças, né? Ou seja, faltava uma peça, então eu resolvi vir gravar pra vocês já fazendo essa peça da encomenda, tá? E eu vou passar pra vocês como eu fiz ele. Eu sei que já tem bastante dele aí no YouTube, não sei quem foi o criador dessa peça, tá? Mas, pra tá dando os créditos aqui, mas eu vou tá passando pra vocês, tá bom? É, o material utilizado, gente, é apenas 100 gramas de barbante número 6 e a agulha 3.50, tá? Pra começar, vou começar com o anel mágico. Esse que eu vou tá fazendo é na cor vermelho, tá? Anel mágico tá enrolando aqui. É... Deixa eu fazer de novo pra vocês verem. Olha. Tá? Você faz assim, olha, um E, pra quem ainda não sabe fazer o anel mágico, você dobra a linha assim, em forma de uma letra E, tá vendo? Aí, você segura aqui, ó, e trabalha os pontos altos aqui dentro, ó, tá? Segurando aqui, bem firme, aí você faz, olha, uma, duas, três correntes pra formar aqui o primeiro ponto alto. E continua trabalhando pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, se você tiver facilidade maior com aquelas correntinhas, se você preferir, você faz aí umas cinco ou seis correntes, tá? Porque esse aqui depois, olha, eu vou tá ajustando, né? Agora, o outro pra não ficar, assim, um miolo muito grande, aí você faz umas cinco correntes, eu acho que dá, tá bom? Tenho aqui cinco pontos altos. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos, tá? Vou só dar uma conferida, três, seis, nove, dez, onze, e doze pontos altos. Agora, eu vou pegar essa ponta do fio aqui, ó, que tá sobrando, vou segurar bem firme aqui, ó, mais aqui a parte de cima, e vou puxar pra tá ajustando aqui e fechando esse anel mágico. Vou deixar o fio aqui pra trás, pra ele não me atrapalhar. Eu gosto de fazer assim, gente, só depois de pronto eu venho por trás aqui e arremato o fio, tá? Aí, eu vou unir aqui no primeiro, lembra que fizemos aqui três correntes? Olha, uma, duas, na terceira você une com um ponto baixíssimo, tá? Vai ficar dessa forma, doze pontos altos. Agora, eu vou subir aqui, pra mim, gente, vai ser duas correntes, porque meu ponto é grande, tá? Agora, pra você que tiver aí o ponto menor, você pode fazer três correntes pra formar aí o primeiro ponto alto. Aqui no mesmo lugar, vou fazer mais de um ponto alto. São dois pontos altos, separados por duas correntes. Aí, você vem aqui, olha, no próximo pontinho alto, e faz aqui novamente... Dois pontos altos, tá? Separados novamente por mais duas correntes. Vem aqui no próximo ponto alto, e faça mais dois pontinhos altos, tá? Acho que já deu pra vocês entenderem, né? Que em cima de cada pontinho alto, você vai trabalhar dois pontos altos e duas correntes de separação, como a gente veio fazendo aqui. Olha, vai ficar dessa forma. E na carreira anterior, foram doze pontos altos. Nessa carreira, serão vinte e quatro pontos altos separados pelas duas correntes. Aqui, ó, eu já fiz aqui os doze bloquinhos de vinte com os dois pontos altos, né? Aqui, olha, um bloquinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Então, eu tenho aqui vinte e quatro pontos altos separados por duas correntes. Agora, eu fiz aqui duas correntes e vou unir aqui, olha, na... Conto uma, duas, na terceira corrente, você vai unir com um ponto baixíssimo pra finalizar aqui a carreira. Pra subir, faça novamente as três correntes. Aqui, olha, no próximo ponto, no segundo ponto alto, você faz dois pontos altos juntos, tá? Pra fazer aqui o aumento da carreira. Aqui, ó, na carreira anterior, era dois pontos altos, nessa carreira serão três pontos altos. As correntes permanecem as duas correntes de separação. Aqui, ó, um ponto alto no primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, faça dois pontos altos juntos. Duas correntes de separação, novamente, um ponto alto no primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, faça dois pontos altos juntos. Separados por duas correntes. Vou trabalhar esses bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntes, até o final desta carreira. Terminei aqui, mas é a terceira carreira. Vou subir aqui, novamente, as três correntes. Um ponto alto no próximo ponto alto, e no terceiro ponto alto, vou fazer dois pontos altos. Lembrando que, na carreira anterior, foram três pontos altos, nessa carreira, serão quatro pontos altos, separados sempre por duas correntes. Um ponto alto no primeiro. Dois pontos altos no segundo. E no terceiro ponto alto, vou fazer dois pontos altos, tá? Aqui, ó, quatro pontos altos, novamente. Vou trabalhar por toda essa carreira, dessa forma, com quatro pontinhos altos. Lembrando que o aumento é sempre aqui, ó, no último ponto alto. E as correntinhas permanecem sempre duas correntinhas de intervalo. Aqui, já encerrei aqui a quarta carreira. Agora, eu vou subir, novamente, três correntes. Lembrando, gente, que eu faço só duas. Eu falo três, mas eu faço duas, mas é porque o meu ponto é grande, tá? Como eu já expliquei pra vocês lá no início. É... Fiz aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer no próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. E no próximo, vou fazer dois pontos altos. Tá? Lembrando que o aumento é feito sempre aqui no último ponto alto, tá? Aqui, ó, na carreira anterior, eram quatro pontos altos. Nessa carreira, serão cinco pontos altos. Duas correntes de separação. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. No segundo, faço o meu segundo ponto alto. No terceiro, faço o terceiro ponto alto. E no quarto, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Agora, eu vou terminar aqui essa carreira no meu. Quando chegar aqui, volto pra passar a continuação pra vocês. Encerrei aqui a quinta carreira que eu passei pra vocês. Agora, eu já subi aqui as três correntes. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Tá? Aqui, olha, nesse mesmo espacinho, eu vou trabalhar dois pontos altos. Tá? Na carreira anterior, foram cinco pontos altos. Nessa carreira, serão seis pontos altos. Novamente, separado por duas correntes. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto, novamente. No terceiro, mais um ponto alto. No quarto, mais um ponto alto. E no quinto ponto alto, faço dois pontos altos. Duas correntes, novamente, de separação. E vou dar sequência aqui, toda a carreira dessa forma. Chegando aqui, eu volto pra passar a próxima pra vocês. Gente, encerrei aqui a carreira de número seis. Agora, tô indo pra carreira de número sete. Aqui, serão as três correntes pra formar o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faça um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. Mais um no próximo. E aqui, no último, faça dois pontos altos. Um no próximo ponto alto. No terceiro, faço o terceiro. No quarto, faço o quarto. No quinto, faço o quinto ponto alto. E no sexto, faço o sexto e o sétimo ponto alto. Tá? Ficou aqui um total, novamente, de sete pontos altos. Duas correntes de separação. Vou continuar o meu, terminar essa carreira. Quando chegar aqui, volto pra mostrar a continuação pra vocês. Terminei a carreira aqui de número sete. Isso, a carreira de número sete. Agora, vou começar aqui com a base para o bico. Vamos mudar agora totalmente, tá? Sobe aqui, cinco correntes. Aí, gente, olha só como vamos trabalhar essa carreira. Vai ser todinha nos quadradinhos abertos, tá? Então, você olha, trabalhou o ponto alto aqui, pula o próximo. E vem direto aqui no terceiro ponto alto. E faça um ponto alto aqui. Duas correntes de separação, pula o próximo ponto alto, vai direto no próximo e faça mais um ponto alto. Duas correntes de separação, pula o próximo ponto alto, trabalha aqui no último ponto alto. Duas correntes novamente de separação. Aqui, ó, vem aqui no primeiro ponto alto e faça mais um ponto alto. Novamente, duas correntes, pula um ponto alto, vem no próximo, faça um ponto alto. Duas correntes novamente de separação, pula um ponto alto, vem no próximo ponto alto aqui. Duas correntes de separação, pula esse ponto alto e vem aqui no último e faça mais um ponto alto. Duas correntes e aqui no primeiro faça novamente um ponto alto. Então, vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Pausem o vídeo aí pra facilitar a visualização pra vocês, tá? Fica assim, olha, três quadradinhos abertos. Em cima desse bloco aqui, fica três quadradinhos abertos, tá? Vai dar certinho a quantidade de pontos, tá? E aqui, olha, em cima desse quadradinho da carreira anterior, você faz novamente mais um quadradinho, tá? Então, vai trabalhar dessa forma por toda essa carreira. E eu volto pra passar a próxima pra vocês. Então, já terminei aqui a carreira dos quadradinhos abertos. Agora, para a próxima, olha, unir aqui com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Pra começar aqui, vou fazer as três correntes, mais um ponto alto, duas correntes de separação e mais dois pontos altos aqui dentro. Pra formar aqui o lequinho, tá? Olha como ficou. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Agora, gente, olha, eu vou pular aqui o próximo quadradinho aberto e vou direto, sem nenhuma corrente aqui, olha, diretamente aqui no próximo quadradinho da frente. Vou fazer da mesma forma, vou fazer da mesma forma, dois pontos altos, duas correntes e novamente mais dois pontos altos aqui dentro. Novamente, vou pular o próximo quadradinho, vou direto da frente e faço novamente o lequinho com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Então, a gente vai ficar dessa forma, tá? Sempre pulando aqui, olha, um quadradinho aberto, tá bom? Trabalhe assim por toda a carreira, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, terminei aqui, novamente, é mais uma carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, pra mim, diretamente para o meio, para o centro aqui do leque. Novamente, vou trabalhar aqui as três correntes, mais um ponto alto aqui dentro, novamente, duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro, tá? Por enquanto, gente, tá igualzinho a carreira anterior, né? A única diferença dessa carreira pra carreira anterior, será uma corrente de separação entre um leque e outro. Olha aqui dentro, faça dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro. Uma corrente de separação, tá? Você não pode esquecer dessa uma corrente aqui, porque senão ele vai enrolar, tá? E continua novamente com o leque. Então, acho que ficou claro aí pra vocês, ficou fácil, né? Porque é apenas a repetição da carreira anterior, a única diferença a mais é uma correntinha de separação entre um lequinho e outro. Então, eu vou terminar aqui minha carreira, e quando chegar na próxima carreira, eu volto pra mostrar pra vocês e finalizar esse vídeo, tá bom? Porque é só mais uma carreira. Então, gente, olha, terminei aqui a penúltima carreira, da forma que eu falei pra vocês, com uma corrente apenas de separação. Uni aqui, olha, com ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Venho aqui dentro direto com mais um ponto baixíssimo. E aqui, vou começar novamente a trabalhar outro leque. Só que desta vez, o leque será com três pontos altos. Aí, você faz aqui, olha, três correntes, fecha aqui pra formar o picô. E, novamente, mais três pontos altos aqui dentro. Gente, esse é o modelo, acho que o mais simples que tem. Ele é bem fácil mesmo de fazer. Acho que aí, todos aí, até mesmo as iniciantes aí, vão conseguir fazer. Olha, três pontos altos novamente. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente. Venho aqui nesse espaço da uma correntinha que deixamos na carreira anterior. E faço um ponto baixo. Novamente, uma corrente. Aqui dentro desse leque, faça três pontos altos. Mais três correntes aqui, fecha formando o picô. E, novamente, mais três pontos altos aqui dentro. Uma corrente, novamente, de separação. Venha diretamente aqui dentro, faça um ponto alto. Um ponto baixo, perdão. E uma corrente, novamente. E três pontos altos aqui dentro. E continue fazendo dessa forma até o final da carreira, tá? Olha, gente, quando você coloca ele assim, olha, ele fica certinho na mesa, tá? Ele não vai ficar enrolando. Se você fez igualzinho aí o do vídeo. Eu vou finalizar nesse momento a videoaula desse suplá, tá? Eu espero aí de coração que vocês tenham gostado, tá? Porque foi de coração mesmo que eu vim aqui gravar pra vocês. Não me esqueça aí de deixar o seu like, tá? Vai tá me ajudando bastante. Compartilhem nos grupos de zap, de facebook. Compartilhem aí com seus amigos, tá? Que fazem crochê. Pra tá ajudando aqui o canal a crescer. E também, a mais pessoas conseguirem fazer também, né, gente? Espero aí ajudar bastante gente aí com essa videoaula, com esse passo a passo. Peço que todos vocês que fizerem, gente, não esquece. Você que tem Instagram, me marca no Instagram com a hashtag do canal, que é a hashtag Crochês da Adri. Tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra vocês. Que eu vou repostar no meu stories, tá bom? Pra ajudar aí na divulgação também aí do seu trabalho. E eu amo ver também o trabalho de vocês, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula.